Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, não solta a luz, ninguém colhe Porque a galera do Pantera não é mole Olá, torcedor botafoguense Chegando aqui no canal oficial do Botafogo no YouTube YouTube.com.br TV Botafogo Oficial Assine aí para você receber todas as novidades Do canal do Tricolor no YouTube Todos os vídeos da assessoria de imprensa do Botafogo Chegando com o Botafogo News em mais uma semana Futebol profissional parado Mas muitas novidades aqui pelos lados do Santa Cruz Na última semana, o estádio foi liberado pelos órgãos competentes E está totalmente apto para receber as partidas e demais eventos do Botafogo Na temporada do próximo ano Na última semana, a Federação Paulista de Futebol também divulgou Os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Deve anunciar nos próximos dias a tabela O Botafogo vai jogar aqui pertinho na cidade de São Carlos Lembrando que o Botafogo é o atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Outras novidades, boi no rolete e tudo mais Vamos então aos destaques do Botafogo News desta semana Terceiro boi no rolete do Pantera é realizado com muito sucesso Atual vice-campeão, Botafogo está no grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior Enquanto o elenco profissional está de férias Três atletas seguem em recuperação no departamento médico Há dois meses do início do Paulistão O estádio Santa Cruz já está liberado para a temporada 2016 Vice de futebol fala sobre o planejamento para o Paulistão E a chegada de reforços E o Botafogo assinou na última semana uma parceria com a maior empresa mundial No ramo de software executivo de gerenciamento de empresas, a S&P Com isso o Botafogo vai poder gerir, inclusive, os custos de cada atleta O Botafogo anunciou oficialmente em entrevista coletiva na última semana A parceria com as empresas Ramos Sistemas Digitais, Vega Consultoria e CCSKF Para a utilização do software SAP Business One Desenvolvido pela SAP Líder mundial no mercado de aplicações de software empresarial A ação faz parte do Programa de Excelência do Futebol Incentivado pela Federação Paulista de Futebol A nova ferramenta de gestão permitirá um maior controle contábil e logístico das atividades do clube Além de proporcionar a gestão e acompanhamento dos custos do tricolor com seus jogadores Desde as categorias de base até o profissional Na prática, todos os processos dos departamentos de futebol serão unificados Informações de compras, financeiras, contábil, fiscal, ativo fixo E até contratos de atletas passarão pelo sistema SAP O Botafogo ganha muito com essa parceria Primeiro como marca O Botafogo está agregando entre seus parceiros Nada mais, nada menos do que o melhor software de gestão do mundo Software que é utilizado pela seleção da Alemanha Vários clubes internacionais do mundo Quando dispõe sua marca em Fórmula 1, grandes eventos de golfe E agora está no Botafogo Então o Botafogo é agregando mais uma grande marca Deixamos para o clube um legado de transparência De acompanhamento, de gestão, de governança Enfim, o Botafogo está no mesmo sentido dos principais clubes do mundo As grandes empresas do mundo usam esse software Então acho que tem a agregar em muito É um legado, uma coisa que vai durar para sempre Nós estamos, na verdade, hoje fazendo história no Botafogo Pensando no departamento de futebol Hoje os jogadores da base, em formação Eles são um ativo do clube É um patrimônio Então precisamos saber quanto custa para alojar Quanto custa a alimentação Quanto custa para lavar a roupa Que eles usam, material esportivo Enfim, tudo Esse sistema é tão completo Que consegue saber nos mínimos detalhes Quanto esse jogador custa para o Botafogo Qual que é a vantagem? Como nós temos o selo de clube formador Categoria A Que poucos clubes no Brasil têm esse selo Pela forma Hoje se um clube quiser vir Roubar um atleta nosso Qualquer time Eles pagam uma multa referente Com aquilo que o Botafogo gastou com esse atleta Então hoje a gente consegue cobrar até o que gastou em combustível Para trazer do CT para o campo Do campo para o CT Para lavar a meia, escola Então o Botafogo está se resguardando Para que possa cobrar os valores devidos Em uma eventual ação dessa O que o Botafogo vai ganhar é uma solução tecnológica Que vai permitir ao clube ter toda a gestão De seus ativos, da parte financeira, da parte contábil Do desenvolvimento do seu patrimônio Que são os atletas Controlado, online, automático E poder utilizar das práticas, melhores práticas da SAP No que concerne a gestão também dentro do seu dia a dia no clube Eu acho que isso é uma preocupação cada vez maior De cada um dos clubes brasileiros e mundiais Hoje o futebol é um grande negócio E como um grandíssimo negócio que é hoje Você tem que ter um bom controle Principalmente da área financeira E essa solução vai permitir ao Botafogo Ter o que existe de melhor em termos de gestão desses ativos É uma parceria, como você colocou Acho que é mais do que uma questão de uma comercialização de uma tecnologia É uma parceria que está sendo realizada Que está sendo concretizada E o que a gente espera é que efetivamente O Botafogo possa ter resultados e melhorias Nos próximos meses já com o início da utilização do produto Nós temos também o Palmeiras Que concretizou conosco há mais ou menos Como eu disse, há um ano atrás Um pouquinho mais talvez É o mesmo tipo de solução para controle de sua gestão E já está se beneficiando desse processo Já há alguns meses Já há um semestre Os detalhes do projeto são mais ou menos semelhantes No que concerne as preocupações Quer dizer, receitas, ativo, atletas E como eu disse, dentro do nosso ecossistema O Palmeiras já é um clube que utiliza também Mas existe um módulo de controle de jogador Desde o momento da aquisição Desde o momento que esse jogador chega ao clube Dentro de leite, sub-15, sub-17, sub-20 E analisando todos os custos desse jogador Até o momento que ele chega no profissional E o momento dessa venda Por quê? Lá no momento da venda é importante o clube saber Qual realmente foi todo o custo desse jogador Para que depois tenha sim uma rentabilidade Em cima dessa venda Ou seja, o jogador me custou X E vou estar vendendo por Y Qual que é essa diferença entre esse custo e essa rentabilidade E isso de forma real Com todos os documentos agregados Desde energia, lavanderia, combustível Todos os custos do clube Rateados dentro de cada jogador Desde a categoria de base Até mesmo a parte do profissional Até a sua venda O grande recado é transparência Hoje o SAP é um software totalmente transparente Tanto na parte contábil, financeiras, vendas, gestão Toda a parte da gestão do Instituto Botafogo Do time e também da loja Botafogo Lá da boutique Ou seja, todos os controles totalmente rastreados e transparentes Ou seja, daqui cinco anos Se quiser saber qual foi realmente o custo Ou então a gestão que houve dentro de cinco anos atrás Você vai conseguir Ou seja, o sinônimo é E o nome é Transparência total dentro dos movimentos do Botafogo E a dois meses do início do próximo Paulistão O Botafogo já está em mãos Com os laudos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro E da Vigilância Sanitária Que liberam o Estádio Santa Cruz Para os Jogos do Tricolor e para demais eventos Que aqui vão acontecer para toda a temporada 2016 O Botafogo recebeu na última semana Os laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária Liberando o Estádio Santa Cruz Para as partidas do Tricolor E demais eventos programados para a Casa Botafoguense Durante o próximo ano Motivo de preocupação nos anos anteriores A renovação dos laudos do Santa Cruz Praticamente a dois meses do início do Paulistão 2016 Traz alívio à diretoria botafoguense Mesmo com os laudos em mãos As melhorias não param O Santa Cruz receberá nos próximos dias Marcação em todos os seus 29.292 assentos Além de um novo e moderno sistema de monitoramento Que será instalado Emitido pelo Corpo de Bombeiros O novo AVCB do Santa Cruz Passou a ter validade até o dia 25 de novembro de 2016 Já os laudos da PM e da Vigilância Sanitária Estão renovados até o dia 31 de dezembro do próximo ano E enquanto jogadores do Botafogo e a Comissão Técnicas Estão de férias descansando Três jogadores e o Departamento de Fisioterapia Segue trabalhando a todo vapor Movimentos repetitivos, empenho, dor e muita dedicação Esta é a rotina de três jogadores do Botafogo Que não entraram em férias E estão entregues ao Departamento Médico Se recuperando de lesão Os volantes Gilmac, que vem de cirurgia no joelho E Baratela, que passou por uma cirurgia na perna direita E o Meia Eric, com problema no pubis Fazem duas sessões diárias com o fisioterapeuta Marcelo Nicoletti E o estagiário Felipe Ache A gente está com o Gilmac Com três meses e meio de cirurgia do Cruzado Ele já vem aí passando pela terceira etapa da recuperação E como vocês podem ver aí nas gravações Ele está correspondendo muito bem ao tratamento A gente tem mais algumas fases que ele vai passar A gente vai ter que estar avaliando A gente está avaliando ele dia a dia Mas ele está correspondendo muito bem ao tratamento Outro caso é o Eric, com uma pubalgia Já faz três meses que ele está em recuperação A pubalgia é uma lesão que desgasta pouco o atleta Dentro do Departamento Médico Mas só que é uma lesão que a gente não tem como prever o tempo A gente tem aí experiência com outros atletas já Não só do Botafogo Mas a gente vê aí Um exemplo mais clássico é o do Cacá Que ficou por anos, inclusive, tratando dessa pubalgia E é o mesmo caso do Eric A gente vem tendo evoluções com ele Mas essa lesão, a evolução é muito lenta O outro caso é o Baratela Que passou por cirurgia de uma síndrome do compartimento Ele ainda sente muita dor Porque teve uma lesão nervosa ali também Não que possibilite ele de fazer os movimentos Mas causa muita dor A gente vem hoje trabalhando com ele Tentando tirar o edema que ele tem ainda na ponturrilha E esperamos aí que pelo menos Ele vai ser um caso de pelo menos uns três meses No mínimo de recuperação Como é uma lesão incomum Ela é atípica A gente espera que em três meses ele esteja bem Podendo ser antes ou até atrasar Isso se tornar em vez de três, quatro meses Mas também ele, do dia que ele chegou pra gente Ele também teve uma boa evolução O volante Gilmarque Que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho Logo após a primeira rodada da Série D Espera estar em condições para o início do Paulistão E aqui eu estou pegando forte, né cara Graças a Deus eu estou evoluindo bem Como o Marcelo falou Estou a cada dia de manhã de tarde, como você falou E agora, trabalhando forte Pra que já já Em janeiro eu já possa estar trabalhando físico E logo logo estar trabalhando com o grupo Fiquei aqui nessa sfera pra isso, né cara Pra trabalhar e pra Se eu vou jogar ou não Aí quem vai saber é o professor, né Mas eu estou trabalhando pra isso Pra quando chegar na volta do final de ano Eu vou brigar pela minha posição Se Deus quiser, meu Eu estar correndo tudo bem Vou trabalhar mais ainda A cada dia, fortalecendo Às vezes eu faço até três períodos Às vezes eu faço em casa também E então O meu objetivo é esse Que Quando eu voltar da parada do final do ano Eu brigar pela minha posição Se eu vou jogar ou não Aí vai ficar com o professor Mas a minha vontade é de Já estar dentro do grupo Já estar treinando Já junto com a galera Disputando a minha posição Já a lesão de baratela Foi atípica no meio do futebol Ele sofreu síndrome compartimental No final da partida do acesso Diante do São Caetano no ABC O que fez com que o tricolor Terminasse aquele jogo Com dois homens a menos Já que Vitinho havia sido expulso Na verdade eu lembro muito pouco, né Eu lembro que eu entrei Então estava normal Só que depois de alguns minutos Eu sentia muita dor nas costas Um pouco de falta de ar E a visão meio escura, né E conforme o tempo foi passando Tudo isso foi diminuir A visão foi diminuir mais A falta de ar constante E muita dor nas costas Dor nas pernas Foi até o momento que eu caí E aí eu apaguei um pouco lá na hora E depois de um tempo eu voltei ao normal Mas realmente dói bastante Não foi complicado Sento um pouco de dor Por causa que O corte foi muito grande Do inchaço ainda que tem na perna Desconforto é um pouco Mas tudo faz parte A gente está fazendo fisioterapia Todo dia para poder melhorar O mais rápido possível É complicado, né Porque tem dia que eu estou muito bem Tem dia que ainda dói um pouco Tem que ter paciência Sempre está fazendo os treinamentos certinho É procurar ter paciência Mas eu acho que Agora só tem se a melhorar E vamos ver se Deus quiser Eu já esteja pronto No começo do mês Do ano Incluído na relação de 30 atletas Que vão disputar a Copa São Paulo De Futebol Júnior O meia Eric Que participou do elenco campeão Da Série D do Brasileiro Acelera a sua recuperação no Pubs Para ter condições de estar na Copinha Que começa no dia 2 de janeiro É uma lesão muito complicada É uma lesão que me impede De poder estar atuando De poder estar treinando Juntamente com o grupo Que já está treinando Mas desde quando eu comecei A fazer o tratamento A tratar A fazer os fortalecimentos Tudo aqui na fisioterapia Tenho sentido bem melhor Graças a Deus Tenho tido uma recuperação Muito boa sim Mas não a ponto de poder atuar Ainda sinto um pouco de dor Algo ainda que me impeça De poder estar atuando Quando eu subi para o profissional Eu já comecei a pensar Em poder jogar a Série D Poder estar no meio do elenco Indo para os jogos Mas claro Já pensando Em como seria a preparação Para a taça E a expectativa De poder ser o titular Da Taça São Paulo Tenho sim esperança ainda Creio que Que eu ainda vou Poder estar atuando Nessa Taça São Paulo Não tenho assim Muita certeza Mas esperança A gente sempre tem A esperança é a última Que morre Então eu ainda creio em Deus Ainda creio que Que essa lesão Ela vai Ela vai ser curada E em nome de Jesus Eu vou poder estar atuando Mesmo sem férias Como os demais jogadores Do elenco tricolor Gilmarque, Baratela e Eric Não reclamam E focam em suas recuperações É triste um pouco Porque no final de ano Você não vai poder ver a família E tal Mas Mais na frente Tenho certeza que Deus Vai me recompensar Tenho certeza que a recompensa Vai ser bem maior Posso reclamar não Eu tive uma lesão séria Graças a Deus Aqui eu estou com as minhas duas pernas Aqui tranquila Sendo que eu posso recuperar Então Não tenho o que reclamar não Só tenho o que agradecer A questão das férias Faz parte Já fiquei muitas vezes sem férias Essa não vai ser a primeira Então Faz parte Eu só espero poder melhorar O mais rápido possível A gente poderia estar Viajando Estar aproveitando Juntamente com a família Mas isso é algo Que acontece E a gente não pode parar Ainda mais Eu com essa lesão Acho que eu tenho que me preparar Porque tem um ano de 2016 Muito promissor E eu quero poder estar bem Todos estão animados Eu e o Felipe Acaba também vindo animado Porque a gente trabalha Com menos atletas Então a gente consegue Dar atenção Para os que ficaram Mas é Um ambiente está legal aqui A gente não está achando ruim Pelo contrário É bom Porque a gente vai adiantar O tratamento desse pessoal Que está aí Foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol Na última semana Os 28 grupos Da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior Que começa no dia 2 de janeiro O Botafogo está no grupo 9 Que será disputado aqui na cidade De São Carlos O tricolor terá como adversários Nesta primeira fase As equipes do Internacional de Porto Alegre Do Serrano da Bahia E também a equipe do São Carlos A Copinha do próximo ano Terá uma grande novidade Em relação aos anos anteriores Onde apenas o primeiro colocado De cada chave Avançava ao mata-mata A partir do ano que vem Os dois primeiros de cada grupo Assim como os oito melhores Classificados entre todos os grupos Vão para a fase de mata-mata Do torneio E o Botafogo segue se preparando Na última sexta-feira O tricolor venceu o Novo Horizontino Por 3 a 2 Na cidade de Novo Horizonte E no próximo sábado O tricolor faz mais um jogo treino Vai enfrentar a equipe do Ituano Na cidade de Itu Assim como conta o técnico Thiago Kosloski Olha, eu vejo um grupo muito competitivo Se você pesar Tem outros grupos também Que são grupos complicados O grupo do Aldax Que caiu São Paulo O Aldax São grupos complicados também Eu vejo o meu no mesmo nível Por quê? Inter de Porto Alegre Referência em formação Um clube onde entra Acostumado a vencer Acostumado a brigar por títulos Futebol gaúcho Futebol competitivo Conheço bem ali o Sul Então é uma equipe Que vai ser um jogo Muito complicado para a gente Nós vamos ter que jogar muito bem Fazer uma partida Praticamente perfeita Para a gente poder buscar Os três pontos aí Contra o Inter São Carlos A equipe do lado Que cidade do lado Já tem a questão da rivalidade Porque é a questão da rivalidade regional E o São Carlos Vem de uma ascensão Eles estão vindo Do acesso à Série A3 A gente pegou o São Carlos Nas categorias Sub-17 e Sub-15 Duas equipes Muito bem montadas Foram duas equipes Que foram jogos complicados Contra eles Tanto aqui quanto lá E eu não imagino Algo diferente para o Sub-20 Eles também tem algo A favor deles Que é o fator torcida Que também pode ser algo Que vire contra Dependendo da atitude De como está o jogo Para eles E nós temos que saber Tomar proveito disso E a equipe da Bahia Do Barreiros É uma equipe Que a gente conhece pouco Mas segundo informações E a gente sabe Da característica Que eles têm No futebol no Nordeste Deve ser uma equipe Muito rápida Uma equipe Que vai saber Explorar os contra-ataques E nós temos que estar Preparados para isso Então eu vejo O nosso grupo Um grupo muito complicado Mas principalmente Um grupo muito competitivo Onde eu acho Que o terceiro lugar Não sairá do nosso grupo Acho que vai sair O primeiro e o segundo Porque serão jogos abertos Todas as equipes Buscando o gol Até pela característica Das equipes Que caíram no grupo Teve essa mudança No regulamento Eu particularmente gostei Porque ano passado Equipes que fizeram Sete pontos Ficaram fora Então isso privilegia A segunda melhor campanha Na chave Por exemplo Nós queremos uma chave Onde está o Internacional Botafogo, São Carlos E Barreiros Por exemplo Podendo sair dois Aumenta as chances De você poder passar Para uma próxima fase E ir para o mata-mata O lado ruim disso É que como você mesmo frisou Aumenta mais um mata-mata O tempo de jogos Já são curtos Ou seja Nós vamos precisar Usar o elenco todo Isso muito provavelmente Vai acontecer Todos terão chance De jogar Porque virão cartões Virão lesões Enfim Desgaste mesmo Pela sequência de jogos E a gente Está focando justamente nisso Não contando apenas Com os titulares Mas sim os 20 25 atletas Que serão inscritos Com condições de jogo E na nossa preparação A gente já vem frisando isso Como você mesmo Frisou na primeira pergunta A gente vem mudando Atletas de posição Vem dando chances A todo mundo Porque no momento Em que a gente precisar Esse atleta tem que estar pronto Para corresponder Na sexta-feira Nós fizemos um trabalho Contra a equipe Novo Horizontino Foi um adversário Escolhido a dedo Por nós Porque nós sabemos Da qualidade Que o Novo Horizontino Emprega em suas categorias De base Foi um jogo Muito difícil Porque a equipe Do Novo Horizontino É uma equipe Que joga junto Há mais tempo Do que a gente Já está vindo De jogos regionais Sendo campeão Inclusive E de atletas Que vem subindo Da categoria sub-17 Eles também Estão em preparação Estão montando o time Para visar o campeonato De 2018 Então é uma equipe Que vai ficar cada vez Mais forte O time se comportou bem Inclusive fez um segundo gol Muito bonito Uma jogada muito bem Trabalhada pelo nosso ataque Conseguimos converter em gol E aí sofremos um empate Logo em seguida Fizemos 2x1 Sofremos um empate E aí no final Sobrou uma bola Através de uma jogada De linha de fundo O nosso lateral esquerdo O Guilherme Coruja Foi feliz na finalização E conseguimos sair com a vitória O saldo positivo disso Não pensando em termos de resultado É a melhora que a equipe Vem tendo de jogo a jogo Do último jogo Que foi contra a Ferroviária Para esse jogo Do Novo Horizontino Nós tivemos uma melhora Acentuada na questão Da parte tática Uma melhora também Na condição da parte física Natural Porque a gente já vem treinando Há algum tempo E a tendência é melhorar E principalmente Os princípios de jogo Que os atletas estão entendendo E estão começando A colocar em prática Isso que nos deixa felizes E também me deixa feliz Porque a equipe Tem muito evoluindo ainda Então nós temos muito trabalho A ser feito Até chegar na estreia Da Tata São Paulo E agora com os próximos amistosos Que também vão ser amistosos Muito qualificados Dois contra a equipe do Ituano E um contra a equipe do Palmeiras A gente já vai poder ter uma ideia De como nós vamos estar Para a estreia da Tata São Paulo E consequentemente Buscando a nossa classificação E nesse momento de preparação Serve para que a gente possa Observar esses jogadores Apesar deles estarem Na equipe sub-17 Hoje a base do Botafogo Ela trabalha de uma forma igual Então todas as categorias A gente já tem o nosso modelo De jogo traçado As plataformas de jogos Pré-definidas Então isso facilita Na hora do garoto Fazer a transição De uma categoria Sub-17 para sub-20 Por exemplo E é verdade Esses amistosos Eu utilizo realmente Para ver esses atletas Na situação real de jogo Eu pude fazer vários testes Eu pude mudar a escalação Várias vezes Eu fiz muitas trocas Durante o jogo Inclusive mudando Jogadores de posição Dando outras características Para eles dentro do trabalho Porque nós temos que imaginar Que nós temos três jogos Para classificar a equipe E tudo pode acontecer Desses jogos Eu posso sair ganhando Posso sair perdendo Posso ter um adversário Que vai marcar pressão Posso ter um adversário Que vai jogar num bloco baixo Defendendo mais Então a gente tem que achar Alternativas dentro do grupo Para que na hora do jogo A gente possa fazer A alteração correta Entrar com a escalação correta Para que o Botafogo Possa vencer as partidas Mas se os atletas E a comissão técnica Do Botafogo Da equipe profissional Estão de férias Curtindo as férias Depois do título Merecido Do campeonato brasileiro Da Série D O departamento de futebol Do Botafogo Segue trabalhando A todo vapor Reforços devem chegar Nas próximas semanas Como diz o vice-presidente De futebol Fernando Geofuso Na verdade o planejamento Ele não tem que ser Só para o paulista A gente tem aí Um tempo muito curto Entre o final Do campeonato paulista E o início da Série C Então o planejamento Já é para todo o ano De 2016 Predominantemente Quase que a totalidade Dos atletas Que estarão no grupo Do paulista Farão parte também Do grupo da Série C Eventualmente Dá tempo de você Corrigir uma ou outra Peça Mas Remontar a equipe Entre um campeonato E outro É inviável Então a gente está Nesse primeiro momento Tratando das renovações Já tivemos aí A renovação Do Mirita Neneca Rodrigo Tirsen O Pituca Praticamente acertado Já O Dudu Também já está ok E Fazendo já Antecipando a renovação Do João Lucas E do Mancini Que tem contrato Que termina No meio do campeonato paulista E vamos agora Partir para 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 um remanejamento Algumas adequações Dentro do elenco Alguns atletas serão Emprestados Outros terão Seus destinos Ainda Resolvidos Nessa semana Agora Que se inicia E as contratações No dia 10 de dezembro A gente espera Já ter Algo em torno De 5 atletas No dia 10 Para assinatura de contrato Exames médicos E no dia 14 Esses novos atletas Se juntam Aos Que retornam Das férias Para o início Da preparação Que segue Até o dia 23 De dezembro Na verdade É uma prática Da nossa diretoria A gente divulgar Para o nosso torcedor Só aquilo que é Que é dado Como fato Consumado Na assinatura Do contrato Algumas situações Já estão bem adiantadas Com Um segundo volante Com um meia E Acaba que as coisas Até por Vazamento de informações Os próprios agentes Os próprios agentes Dos jogadores Gostam De vazar De colocar um pouco Em evidência Na imprensa esportiva Mas a gente A gente está Trabalhando Já forte Já há algum tempo O Veiga está Em bragança Mas em contato Com a gente Diariamente Para Reforçar Essa equipe E deixar o Botafogo Ainda mais forte Para 2016 Quantos reforços Chegam Até o dia Dia 10 Eu acredito Em 5 peças E depois Com calma A gente traz Mais umas 3 peças Jofuso Era pelo menos Uma unanimidade Dentro do Botafogo Nos anos anteriores Que só com o Paulistão Era difícil Contratar Já deu para perceber Essa mudança Agora o Botafogo Tem no calendário Até novembro Do ano que vem Outubro Bem mais fácil Muito mais fácil E é claro Que tem uma dificuldade Ainda que é a financeira Mas até isso Melhora Melhora muito Um atleta Que cobraria Por um contrato De 3, 4 meses 40 mil reais Vem por bem menos De isso Bem menos da metade De isso Se for para ter Um calendário Anual Uma cidade como Ribeirão Um clube como Botafogo A estrutura Que nós temos Isso tudo Ajuda muito A montagem Da equipe Como é que você Está vendo a montagem Das demais equipes Que vão disputar O Paulistão? Eu estou Acompanhando de perto Os nossos Concorrentes Do interior Mantendo o nível Eu acho que Algumas equipes As mesmas de sempre Fazendo grandes investimentos 15 de Piracicaba Começou com investimento Bem alto São Bernardo Red Bull Os times Tradicional Que tradicionalmente Sempre investem mais Estamos aguardando Estamos acompanhando Essa movimentação Do mercado Muitas vezes A gente fica sabendo Até um pouco antes Porque O empresário Liga Fala Estou quase Fechando lá Vai cobrir Mas o Botafogo Tem por prática Não entrar nesse tipo De leilão Nós acompanhamos A montagem Do elenco Mais pela qualidade Do que por Por esse tipo De prática Do meio esportivo O futebol é muito volátil Ele muda muito Em pouco tempo A mesma receita Que deu um ano Pode não dar certo No outro ano Mesmo o Botafogo Tendo uma equipe Estruturada Uma comissão técnica Já definida Te assusta Um campeonato paulista Com seis rebaixamentos Ou você vê Que o Botafogo Pela estrutura Que ele já tem hoje Ele está bem distante Do daí Não Eu acho que Ninguém está distante Disso Acho que seis Com seis rebaixamentos Até os grandes clubes Têm que tomar cuidado Ninguém pode bobear A gente sabe disso Sabe da importância Do campeonato Da dificuldade E é por isso Nós estamos fazendo Um trabalho Com muita seriedade Eu acho que isso de Ah já temos a vaga Na Série C Vamos tirar o pé Vamos disputar Não Quem monta time Para não cair Geralmente briga Para não cair Até o fim Não é isso Que o Botafogo quer Nós queremos montar Um time que mantém O nível dos últimos Três anos Classificar para as Quartas de final Eu acho que é um Um objetivo Primeiro da nossa Da nossa equipe E Por isso a gente Está pensando Em montar um grupo Um elenco Que tenha um pouco Desse perfil Do grupo da Série D Eu acho que A entrega A entrega fez a diferença A gente sabe disso A gente viu isso E eu acho que Nos últimos anos A gente tem que Trazer sempre Algumas lições Em 2014 A gente teve um time Que jogava bonito Um time que encantou Mas um time Que não teve o resultado Que a hora que precisava Do resultado Não teve Em 2015 Tivemos um grupo Mais experiente Um grupo qualificado Mas um grupo Que não tinha De repente A vibração Que o torcedor Gosta de ver Em campo No Paulista Conseguimos o resultado Isso é importantíssimo Mas em 2015 Na Série D Eu acho que a gente Acertou a mão De trazer um elenco Qualificado Um elenco vibrante Um elenco Que tem a cara Que o torcedor Do Botafogo gosta Que pulsa Dentro de campo E que sente Que assimila demais Esse sentimento Que vem da arquibancada Então a ideia É montar um elenco Ainda mais qualificado Qualificar ainda mais Afinal de contas Nós somos promovidos De divisão E temos um campeonato Dificível Que é o Paulista Mas tem uma equipe Que vibra Que tem a cara Do Botafogo Para terminar Dentre esses reforços Que podem chegar Para o próximo Paulistão Algum jogador Que foi bem No Botafogo Nos últimos anos Pode ter alguma surpresa Medalhões estão descartados Jogadores como o André Santos Que esteve aqui no ano passado Jogador de seleção brasileira Ou pode pintar aí Alguma novidade O que você pode falar Que pista você pode dar Para o torcedor É sempre aparece De última hora Algumas situações Dessas de jogadores Mais conhecidos Não é nossa prioridade Ao momento E assim Desde 2014 Desde o Paulista 2014 Nosso primeiro Elenco montado A gente já Sinalizou para o torcedor Que nós gostamos Temos muito De contar de novo Com atletas Que já passaram por aqui Que tem uma identificação Com o clube Com a torcida Acho que isso Isso ajuda muito Nesse espírito Aqui de que a gente Falava há pouco De garra De luta De determinação E de entrega Pelas cores do Botafogo Então pode aparecer sim Uma outra peça Que já tenha passado Por Ribeirão A terceira edição Do Boi no Rolete Do Botafogo Aconteceu na tarde Do último domingo Aqui em Ribeirão Preto Com grande sucesso Além de confraternizar A família botafoguense O evento Traz renda Para o clube Do Botafogo Do Botafogo Do Botafogo Um grande número De botafoguenses Compareceu na tarde Do último domingo No Salão da Velha Guarda Aqui em Ribeirão Preto Para a terceira edição No Boi do Rolete Do Pantera O evento Que vem se tornando Uma das principais Festas de confraternização Da família tricolor Também é uma fonte De renda Para o clube Após o farto almoço Começou o tradicional Leilão de prendas Com destaque Para camisetas Usadas pelos jogadores Nos jogos Do título Da série D Medalhas E faixas Da competição E também Diplomas De chefe De delegação O que dará Ao torcedor Que arrematou O direito De viajar Com a delegação Botafoguense Para jogos Para jogos Durante o Paulistão E a gente fica muito feliz Que onde tem Botafoguense Significa que tem Gente boa Tem gente comemorando Uma conquista Difícil Um título inédito Na nossa torcida E nós vamos continuar Comemorando sim Porque para nós Nada é fácil Essa é a história Do Botafogo Então torcedor Botafogo Comemore Teremos um ano Difícil Em 2016 Mas contamos Com a ajuda De todos Seja Botafonáticos Ajude o Botafogo A ter Uma boa disputa No campeonato Paulista E se Deus quiser Acender da série C Para a série B Ainda em 2016 A gente acredita Muito Que muitos Dando pouco A gente consegue Encaminhar as coisas Dentro do clube Esse boi do rolete Os recursos Que a gente obtiver Serão para pagar A premiação Do título A gente vai ter A gente vai ter Conforme nós Prometemos As nossas atletas Nós queremos Que dia 14 Quando retorna Ao trabalho O Botafogo Pague A premiação Pelo título E você pode olhar Que as mulheres Também não estão Ficando bravas Os caras estão Dando lance alto E as mulheres Não estão bravas Aqui também Elas estão felizes Pelo que o Botafogo Conseguiu esse ano Maravilha Estou muito feliz Realmente Esse título Vem consagrar Todo o trabalho De todas Essas diretorias Desde o Luiz Pereira Virgílio Silvio Martins Gustavo Gustavo Sede Maris E agora O Gersin Coroou com chave de ouro Toda essa reconstrução Do Botafogo Eu jamais Iria me afastar Do Botafogo Mesmo porque Aquela disputa Acabou no momento Em que terminou O pleito Certo Eu não me Não me Acho um perdedor Muito pelo contrário O Botafogo ganhou E a prova está aí Que nós somos campeões E eu também ganhei Porque na verdade Eu formei meu nome No Botafogo Quero continuar a ajudar E quero ficar sempre presente aqui E sempre que precisar de mim Podem contar Eu participo de todas as atividades Promovidas pelo Botafogo Sempre é uma grande festa É uma grande compraternização A gente reúne toda a torcida A diretoria É muito bom estar aqui Esse evento Gera receitas Que facilitam o clube Formar um bom time Manter o pagamento em dia Isso é muito importante A gente que participou Ano passado Dessa mesma festa Infelizmente A gente estava triste Que nós perdemos a final Contra o Santo André Passados um ano Como o mundo deu volta Hoje a gente está Na Série C No Campeonato Paulista Da primeira divisão Esse ano foi tudo de bom Para nós E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, torcedor botafoguense, estas foram as informações desta semana. O Botafogo já conhece também o seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no próximo dia 2 de janeiro. O Botafogo vai jogar na cidade de São Carlos e toda a preparação do Botafogo visando a temporada 2016 com o Campeonato Paulista da Série A e depois o Brasileiro da Série C. O Botafogo News volta na próxima semana. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa pandeira, altaneira, varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Colô, botafogo, solta, Deus ninguém morre. Porque a galera do Pantera não é mole.